Parabéns, parabéns, parabéns meus amigos torcedores do Galo, o Galo que está em duas finais Copa do Brasil e Libertadores, dois títulos possíveis. O jogo de hoje ele não foi tão interessante assim, não foi um bom jogo, não foi um bom jogo. Nós sabíamos que seria uma coisa bem truncada, bem difícil o Atlético se defendendo o tempo todo, tanto é que, na minha opinião, os melhores jogadores do Atlético hoje foram o Batalha e o goleiro Everson, fizeram uma partida impecável esses dois. Mas funcionou o esquema defensivo do Milito e o Atlético não precisava, não precisava se atirar para cima do River Plate, era só quando estivesse com uma posse de bola, ficar tocando, ficar tocando, esperando o tempo passar, espetando um contra-ataque, o outro Atlético até teve oportunidades para fazer o gol com Scarpa, com Deverson. Cara, mas o importante é a classificação. Esse time do River Plate aí, esse time do River Plate não coloca medo em ninguém. Eles tentaram fazer, e os argentinos eles fazem isso muito bem, né? A propaganda, o blá blá blá, isso aí eles fazem muito bem. O discurso, né? Um discurso quase que terrorista do jornalista lá, para tentar colocar medo num time cheio de nego velho. Hulk, Scarpa, Deverson, isso aí não funciona, você chega a ser infantil por parte do jornalista, por parte da imprensa argentina, achar que os brasileiros iriam se intimidar lá dentro, né? E, cara, o que eu achei também, por parte da torcida do River, o argentino eles não gostam de dar o braço a torcer, sabe? Não gostam de dar o braço a torcer. Acenderam os sinalizadores e tal, mas por dentro estavam aqui, ó, mordidos, estão mordidos, né? Nunca vi um foguetório exagerado, uma coisa exagerada no início da partida. parecia que o River Plate tinha time para fazer o que o Barcelona fez lá em 2000 e naquele, quando o Barcelona tinha aquele ataque, Neymar, Messi e Soares contra o Paris Saint-Germain. Não lembro que ano foi isso, 2019, 2018, onde o Barcelona precisava de cinco gols, né? Para reverter os 4 a 0 que tomou no Parque dos Príncipes. E aí reverteu, fez 6 a 1. Parecia que o River Plate tinha time para meter 3, 4 gols no Galo. É claro que não! O futebol argentino já não é mais o mesmo, né? O futebol argentino vive de camisa, apenas do peso da camisa. Esse River aí não coloca medo, ninguém iria colocar medo num time como o Galo. E o Galo tem mais time que o River Plate, né? Jogador por jogador, deu aquele time que tem um elenco melhor e mostrou-se muito preparado. É por isso que eu acredito no título da Libertadores também. O Botafogo tem um bom time, tem um time jovem, mas o time do Galo é acostumado, tem jogadores ali acostumado com final, acostumado a botar mão na taça. E isso conta muito num jogo final, assim, numa competição de um jogo só, né? O time mais cascudo sempre, geralmente, ganha. Então, parabéns! Vocês sabem a minha admiração, meu carinho que tenho por esse clube. Fiz grandes amigos, né? Atleticanos. Conheci grandes pessoas, né? Através das doações, através de tudo que o Instituto Galo e o Atlético fez. Vocês sabem da história, né? Pra quem não sabe, consegui milhares de inscritos através desse agradecimento. E vou continuar torcendo pelo Atlético para que venha aí o bicampeonato da América, porque esse clube merece. Esse clube de gente boa, de pessoas generosas, um clube generoso, um clube que ajudou muito os gaúchos, né? Então, coisas boas vêm para quem faz o bem. Então, nada mais do que merecido. O Atlético Mineiro está hoje onde ele está, que é na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Parabéns, clube Atlético Mineiro. Vocês sabem o respeito e a admiração que tenho por vocês. Parabéns, meus amigos torcedores do Galo. A noite hoje, acho que em Belo Horizonte. Acho que não, tenho certeza, né? A noite vai ser pequena e merecida, né, cara? Ninguém vai dormir hoje em Belo Horizonte. Parabéns! Fico feliz por vocês. Também aqui, mais um torcedor, né? Honorário do Atlético Mineiro. Então, vamos aí com tudo para o dia 30, para mais um Título da América. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, me ajuda muito, deixe o seu comentário. Se puder, se inscreva no canal. Um forte abraço. Valeu!